Um país ao sul do Equador passou anos fazendo sua economia rodar em círculos inflacionários, transformando seu imenso território e os mais de 120 milhões de habitantes num verdadeiro laboratório experimental de teses e testes econômicos. Lembrado como o país das jabuticabas, fruta doce, exótica e desconhecida fora do seu território, este país proporcionou ao mundo mais uma estranha novidade. 20 trilhões e 700 bilhões percentuais de inflação acumulada num período de 15 anos. Sem guerras internas ou externas e abençoado por natureza, não havia justificativa racional para o abismo numérico. Não foi apenas mais uma jabuticaba amarga oferecida à ciência política e econômica. Foi um recorde mundial de imposto indireto e concentração de renda. No princípio era o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, o cacau, o tecido, os escravos. O Brasil teve muitas moedas de troca, escambo e as moedas de fato desde os florins dos holandeses, o real no plural, réis, o cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiros de novo, cruzados, cruzados novos, cruzeiros novamente, cruzeiro real e real. Foi com Getúlio Vargas, a segunda guerra e a industrialização que o Brasil conheceu o cruzeiro. Ele voltaria ao cenário muitas vezes e é com ele que começaria o trilionário mergulho no abismo da inflação. Tudo começa com efeito lá nos anos 60, quando o governo descobre que pintar pedaços de papel para pagar suas contas é um instrumento de fazer o bem, seja construir cidades como Brasília ou outras coisas. Vem um governo militar e combina duas coisas. Uma é a anestesia, ou seja, a capacidade de indexação, coerção monetária, mecanismos que permitem que alguns segmentos da sociedade convivam com a inflação de forma pacífica, e repressão, que é o governo militar, então está bom, se você, sindicato, não está satisfeito, não há o que fazer. E aí, durante o período militar, houve uma acumulação imensa de tensões, vamos dizer assim, nas finanças públicas e muita inflação reprimida. Vem a democracia, em 1985, a inflação brasileira está na faixa dos 100% ao ano, já não era pequenininha no final do governo militar. No final da administração do presidente Sarney, que foi o primeiro governo democrático que a gente tem em tanto tempo, o último mês do governo Sarney foi de 80% ao mês de inflação. Ou seja, como é que o Brasil vai de 100% ao ano para 80% ao mês, no primeiro governo democrático, depois de 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo, de governo militar. Acumulou 20,7 trilhões por cento de inflação de abril de 1980 até 1995, em 15 anos. Isso é uma tragédia distributiva, econômica, de proporções extraordinárias. Então, quem viveu esses 15 anos anteriores ao plano real, talvez só não tenha sentido tanta dor, porque tínhamos essa dose regular de morfina ou cocaína proporcionada pela correção monetária, que dava certa anestesia. A economia brasileira, na década de 80, passou pela experiência de vários planos de estabilização. Naquela oportunidade, esses planos tentaram tratar um doente com um tipo de medicamento que era errado. Fazendo analogia com o médico, quer dizer, o Brasil estava doente e apresentava uma febre. Obviamente, você teria que verificar quais seriam as origens dessa doença. Em economia, a gente pode dividir os fatores que afetam o fenômeno em dois. O mecanismo de propagação e as origens. O mecanismo de propagação corresponde à febre. As origens do problema na economia brasileira desde a década de 80 é, ainda hoje, a crise fiscal do Estado. Durante muitos anos, o Brasil financiou seus gastos públicos com instrumentos da inflação. Na verdade, os governos utilizaram o espaço dado pela própria inflação para resolver os problemas dos gastos públicos. Os planos de estabilização, como o Plano Cruzado, eles identificaram, na origem do problema, a febre do paciente. Obviamente, deram um antitérmico e, com esse diagnóstico errado, certamente não levou a economia a lugar nenhum. Nós tivemos, então, uma sucessão de planos de estabilização que foram um completo desastre. Tudo foi estudado criteriosamente e com seriedade. Mas este programa tem que ser um programa do povo brasileiro. Todos estaremos mobilizados nesta luta. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. E aí, posso me dirigir a você, brasileiro ou brasileira, para investi-lo no fiscal do presidente, para a execução fiel desse programa, em todos os cantos deste Brasil. Na verdade, era o Larida, depois Cruzado. Um plano de Pércio Arida e André Lara Rezende, estudado desde o início dos anos 80. Ainda era uma teoria, mas o horizonte não apresentava muitas alternativas. Quando já estava assim na boca de sair o plano, alguém disse para o Sarney, assim, né? Olha, mas o negócio é o seguinte, isso aqui é uma jogada de alto risco. Se der errado, vai ser uma hecatombe, né? Aí o Sarney falou, não tem problema, a situação já está ruim. Quer dizer, não pode ficar pior que isso. Então, o que, digamos assim, levou ao Sarney a tomar a decisão do plano foi mais ou menos que era uma última saída. Ao contrário do plano real, se chegou à conclusão de que o plano tinha que ser uma surpresa. Tinha que ser aplicado da noite para o dia e tinha que ser uma surpresa. Eu mesmo dei uma entrevista desafortunada ao Jornal do Brasil, porque fiz a crítica. Uma semana depois veio o plano, eu não sabia. Eu tinha sido líder do governo, mas era senador e não tinha informação. Aí veio o plano cruzado, que foi, digamos, a primeira tentativa mais organizada de enfrentar a questão da inflação. E o plano, no início, deu certo. Ele veio com certos componentes que eram complicados, porque um foi o controle de preço e controle de salário. Essa coisa toda que depois é difícil, depois, você manobrar. Para a banca, mil cruzeiros, passa a valer um cruzado e 13 cruzados e 80 centavos, equivalem a um dólar. Todos os preços em cruzados estão congelados. O congelamento se inscreve na mesma lógica de contenção da inércia inflacionária e visa abortar o processo de reajuste contínuo. O Funaro nunca foi economista, né? Ele era um administrador. E ele não entendia muito bem. Para falar a verdade, o Funaro não entendia, não entendeu. E morreu sem entender o plano no seu... Na sua lógica econômica e tal. O congelamento de preços, que era para ser uma peça acessória, uma peça acessória, tornou-se a peça principal. Durante dias, ainda na véspera do plano, os economistas discutiam se ia ter ou não ia ter congelamento. E a ideia, até pertinho do plano, era que não deveria ter congelamento. E eu lembro que o Peçalite sempre dizia, não, a gente tem que ter assim, um preço subindo, um preço caindo, de modo que a média dá zero, para dar uma inflação zero. Se você faz o congelamento no dia 10, o que acontece? Como é que estão os preços no dia 10? Bom, tem preço que acabou de ser reajustado, está no pico. Tem preço que foi reajustado há uma semana, está na média. Tem preço que foi reajustado há três semanas e está no vale, está no nível mais baixo. Vamos imaginar que só tenha três agentes na economia. O João, o Antônio e a Maria. Quer dizer, então o João aumenta seus preços todo dia primeiro do mês. Aí a Maria, que compra do João coisas, etc., aumenta seus preços no dia 10 do mês. E o Antônio aumenta no dia 20. Quando começou isso? Não importa quem começou, mas isso começou e está funcionando. Agora imagine que você queira acabar com essa inflação, e a inflação então está em 10% ao mês. Todo mês tem uma inflação de 10%. São os três, os três aumentam 10%. Seus preços, só tem três agentes na economia, é um modelinho. Agora, o que acontece? Quer dizer, vamos que eu diga, ô, João, você precisa parar de aumentar seus preços. Então, quando chegar o dia primeiro, você não aumenta seus preços. Não é porque nós vamos fazer um plano, vamos cortar o déficit público, vamos fazer isso e aquilo. O João diz, bom, mas se eu parar de aumentar, se eu não aumentar meu preço agora, eu vou sair perdendo muito. Porque eu já aceitei os preços mais altos deles e eu vou ficar com os meus preços relativos muito abaixo dos outros. Eles também param, mas eu fico desequilibrado. Não posso parar. O resultado, dadas essas complicações todas, o pessoal falou, então vamos congelar os preços baixos. Quais preços? Quer saber de uma coisa? Está tudo congelado. E aí, quando chegou perto do dia que o Sarney e o Funaro foram se entrosando mais com o plano, mais o Sarney, eles ficaram com medo dessa ideia. A gente faz uma desindexação e tal. E aí vem o negócio do congelamento. O congelamento é perfeito. Para um político, entende direto. O preço está congelado. Isso aí é uma coisa fácil de entender. O que é congelamento? E como tinha alguns economistas do plano que defendiam o congelamento, então vai de congelamento. O Sarney, o pessoal, o Sarney dizia, chegou em determinado momento, o Sarney falou, olha, eu estou entendendo, mas eu acho que sem congelamento não funciona. Inicialmente, as pessoas não entenderam direito. E depois, como realmente a inflação foi derrubada, houve uma adesão completa. Agora, veja bem, ela foi derrubada e as pessoas aderiram porque eles fizeram o congelamento de preços. O presidente, na época de José Sarney, chegou a ter índice de popularidade nunca visto no Brasil, acima de 90%. E a adesão foi tão grande que criou-se até os fiscais do Sarney. Eram pessoas que fechavam o supermercado, que estavam remarcando o preço. E chegue o nome do José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Um plano cruzado, que foi o primeiro plano mesmo, assim, mais forte que eles tentaram fazer para deter a inflação, no primeiro momento foi até interessante para a gente ter uma semana, pelo menos um mês de preços estáveis. Era super interessante para a economia, as pessoas estavam mais animadas, estavam querendo comprar mais, querendo gastar mais. E a gente tinha como também ter uma ideia melhor do que estava acontecendo com o pequeno comércio da gente. Mas quando a política entrou no meio da economia, que eles proibiram o Funaro de reajustar os preços de três em três meses para que as empresas começassem de novo a colocar os produtos no mercado, começou a haver desabastecimento. E esse desabastecimento quase que acaba com as pequenas casas, porque eles não tinham poder de fogo para poder fazer compras. Eu me lembro que uma vez o ministro era o Dilson Funaro, e eu era senador. O Dilson foi ao Senado, acho que em maio de 80 e quando foi, 87, não, 86. O que foi no ano de 86? 86. Então, quando ele foi lá ao Senado, foi em maio de 86. Ele foi ao Senado para dizer que ele ia acabar com certos mecanismos de controle. Eu até apoiei. Mas isso caiu muito mal, porque todo mundo queria mesmo uma economia controlada, com o governo interferindo, com o controle de preços, não sei o quê, porque era isso o hábito. Um pouco antes do Cruzado, a gente fazia um remanejamento de preços semanal. Então, no início do mês, você estimava uma inflação para aquele período e já fazia um aumento de preços. E durante a semana, você iria corrigindo para mais ou para menos, dependendo da evolução dos preços. No plano Cruzado, houve o congelamento total, pegou todo mundo desprevenido. A demanda fluiu de uma forma bastante exorbitante, não havia produto disponível. Isso foi sendo levado durante três, quatro, cinco meses. Depois de sete, oito meses, nós fomos obrigados a fechar as portas durante um período, porque não havia receita para fazer pagamento. E não podia comprar algo por cem e vender por cinquenta. Ninguém faz mágica. Me lembro de um dos momentos mais difíceis foi quando, na época do plano Cruzado. Porque com o plano Cruzado, houve um período maior. Me lembro de trabalhadores dizendo, poxa, Vicentinho, vocês do sindicato estão criticando o pacote. Mas, olha, estou tomando cerveja baratinho aqui, faz tempo. Faz mês que estou tomando cerveja. E a gente fala, poxa vida, daqui a pouco explodiu outra vez. Eu acho que era a terceira ou quarta semana, o Funaro, então, instado pelos economistas, falou, olha, então nós precisamos preparar o descongelamento de preços. Aquilo caiu com uma bomba no Palácio do Planalto e o Fernando César Mesquita, que era o secretário de imprensa do presidente, certamente falou com o Cerney. E o Fernando César solta uma bomba. Ele vai aos jornalistas e diz, falar em descongelamento é traição. Descongelamento é traição. E aí morreu, claro. O recado dado, a ideia de descongelamento morreu completamente, não se falava mais disso. Bom, e aí aconteceu o que era o esperado. Você tinha um consumo muito acelerado, dado o ganho de poder aquisitivo, e a economia não conseguia produzir o suficiente. Começou-se a importar muito. Lá pelas tantas, o cara falou, olha, está faltando tampinha de cerveja. Teve que importar alumínio para fazer tampa de cerveja. Eu lembro que pessoas iam, aqui em Brasília, por exemplo, pessoas iam na periferia da cidade comprar carne que era uma batida clandestinamente. Bois, vacas abatidas clandestinamente, que as pessoas traziam dentro do porta-mala de carros. E aí as pessoas à noite iam comprar carne, porque você não encontrava carne, nem nenhum derivado da carne, nem industrializada, não contava absolutamente nada. carne de vaca, porco, galinha, frango. Você não encontrava nada. E depois você, esse desabastecimento, levou a medidas que hoje você acha até que, se pergunta se realmente isso ocorreu. Que, por exemplo, a Polícia Federal foi acionada para caçar boi em pasto. Se o abate dos bois não se normalizar nos próximos dias, o governo promete que vai lançar mão da Lei Delegada nº 4 e confiscar o boi no pasto. A Polícia Federal e a SONAB já estão preparadas para o confisco. Nós fomos buscar 2 mil e trouxemos 2 mil. A maioria dos pecuaristas vem colaborando com a população, colocando o gado para o abate. Mas uma minoria de sonegadores e especuladores ficou contra a população. E é contra esses que o governo está agindo. Nós vamos tentar achar apenas 10 produtos. Dos 10 produtos da nossa lista de compras, nós só conseguimos encontrar, sei, o arroz, este papel higiênico que só tem agora desta marca, o óleo de soja que também só tinha desta marca, o feijão, o sabão, os únicos que ficaram na prateleira, a carne, é claro, de segunda. E aí, então, os economistas do plano falaram, olha, precisamos fazer um ajuste nisso. Precisava fazer um ajuste no plano. O pessoal ficou animado, mas aí o pessoal não entendeu bem, porque o SONAB marcou a reunião para Carajás. E aí, antes da reunião, os economistas tentaram se articular para todo mundo pintar o mesmo quadro para o presidente. Porque, eu não lembro de quem era a frase, mas alguém tinha dito o seguinte, se um presidente ouve os seus assessores, e todos os assessores dão uma de urubu, e um dão uma de canário, é esse que o presidente ouve. Ele fica com a boa notícia. Aí, o André falava assim, o pessoal, então nós temos que ir lá para Carajás, nós vamos fazer um strike de urubu. Todo mundo vai ter que falar que está ruim. Aí, vai lá, chega em Carajás, e a ideia do Sarney era outra. A ideia do Sarney, ele tinha escolhido fazer em Carajás para mostrar o Brasil grande. Brasil em desenvolvimento, Brasil em crescimento e tal, não sei o quê. E quando começa a reunião, quando eles começam a fazer o strike de urubu, o Sarney interrompe e diz, não, vocês estão enganados, nós fizemos um grande plano, vocês viraram o Brasil, nós lançamos o Brasil numa rota de crescimento, desenvolvimento e progresso. Eu chamei vocês aqui para vocês fazerem um plano de desenvolvimento, um plano de crescimento. Eu quero um plano de investimentos. E não um plano de contenção e controle. E melhor, acabou ali. E entrou numa deterioração muito grande. Escassez, escândalo negro, a inflação voltando por fora, embora os preços estivessem congelados, a inflação começou a vir de novo, dois, três, quatro e tal, não sei o quê. E aí ficou evidente que precisava fazer o ajuste. Para a economia, bastante tarde. Mas para a política, muito cedo. Aquilo era uma coisa que todo mundo estava certo, que não ia durar muito. Agora, o governo sabia disso também. Isso era em 1986, você estava às vésperas de uma eleição geral. E o partido do presidente Sarney, o partido que dominava o país, que era o PMDB, não deixou o governo dotar as medidas, na verdade, as medidas essenciais necessárias de ajuste do plano. E aí, passadas as eleições, o PMDB, se eu não me engano, fez 22 governadores, sei lá, 21 governadores, ou seja, fez a maioria dos governadores, a absoluta dos governadores, elegeu quase todo mundo. E aí, no momento seguinte, o governo adota o plano cruzado 2. Elaborado pelo economista João Manuel Cardoso de Mello, assessor de Dilson Funaro, no Ministério da Fazenda, o plano ficou conhecido nos bastidores por Manoelaço. Foi vitorioso numa disputa com o economista Chico Lopes, da equipe de João Sayade, do planejamento, que brigava por uma saída com menos intervenção do Estado e mais mercado. Eles não conseguiram se entender, e aí o Sarney falou, então nós vamos fazer o plano do Funaro, que era ligado ao MDB. Passou a eleição, fizeram o plano e aconteceu exatamente o que o Chico Lopes disse que ia acontecer. Todo mundo reajustou os seus preços em 100%, o governo anuncia. Preto da gasolina, do cigarro, de bebida, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, está aumentado em 100%. Aí, o que você é dono de uma loja da esquina, o que você fez? Aumentou totalmente, todo mundo aumentou 100%. Foi o que aconteceu. Aí todo mundo deu aquele aumento geral de preços, aí o desrespeito ao congelamento foi total. Na verdade, isso tornou toda uma estratégia para esperar as eleições que se deram em novembro, naquele ano, e eles conseguiram realmente eleger 22 governadores do PMDB. Quando o pessoal da política elegeu os governadores que queria eleger, no dia 15 de novembro, no dia 16 teve uma inflação imediata de 100% de tudo e apareceu tudo nos mercados novamente. As pessoas estavam informadas e sabiam que vazava água por todo lado e a manutenção do plano era artificial. Com um reajuste de preços dos principais, de combustíveis, energia elétrica, enfim, tudo. E há uma reação popular que nunca tinha sido visto também. Uma reação de insatisfação popular, que aqui em Brasília, por exemplo, resultou num quebra-quebra generalizado. A polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, que reagiam com pedras que arrancavam do calçamento. No meio do tumulto, vários ônibus foram queimados e até carros da polícia. E houve necessidade de mobilização das forças armadas. Eu lembro que tanques foram acionados para conter a ilha da população. Foi a primeira frustração, né, com o chamado plano heterodoxo. Primeiro que não deu certo. Se o plano cruzado teve problemas, foi em grande parte porque o presidente não teve apoio político. Ele não tinha respaldo político. O programa era não conceder ao presidente Sarney que ele tivesse estabilidade. E sem esse apoio político, foi impossível que nós tomássemos até o fim as decisões que nós podíamos tomar e que realmente não nos faltava apoio político. Ainda teria o lamentável episódio da moratória, né, o Brasil ainda quebrou no cenário externo, ficou 100 dólares, teve que fazer a moratória e fez a moratória, não porque foi uma decisão política, mas porque acabou o dinheiro, acabaram os dólares. Mas aí para transformar a moratória num gesto político, o Sarney fez um discurso horroroso dizendo que o Brasil estava adotando uma moratória soberana, conclamando os outros países a fazerem a moratória soberana, quer dizer, um calote. Foi um grande problema que o Brasil teve. Essa moratória de 87 só foi ser resolvida em 94. A dívida só foi renegociada em 1994. Até lá o Brasil ficou em calote, fora do mercado, numa situação ruim. Fogo Cruzado, um filme de guerra. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. Os militares tinham voltado aos quartéis, mas o Brasil viu surgir um novo tipo de soldado nas ruas. Os fiscais do Sarney, o exército de consumidores contra a alta dos preços. Vou estourar com a boca do balão, nós vamos dar o fim a tal remarcação. Nós queremos que você seja remarcador de preços do nosso supermercado. E no dia seguinte saem nos jornais, povo congela ou desconselador. A guerra está declarada mesmo. E finalmente são abertas as portas dos supermercados. E vejam só a correria. Todo mundo correndo para pegar um litro de leite. A vitória parecia fácil, mas a guerra foi perdida por falta de munição. A produção não cresceu como o país necessitava. Com o fracasso do plano, os soldados foram às ruas para protestar contra o seu comandante. Foi no meio dessa crise brutal, aí o governo declara moratória da sua dívida externa, isso em fevereiro, e em abril sou eu chamado para ser ministro da Fazenda. Quando eu tive que fazer o plano Brester, eu sabia que aquele plano era um plano provisório. Eu não tinha tempo de fazer o ajuste fiscal necessário enquanto fazia o plano, não tinha tempo de preparar o plano, porque o mundo estava caindo em volta de mim. A inflação estava em 26%, as empresas estavam quebrando, o país estava em moratória. Era preciso fazer um plano que pusesse minimamente a ordem na casa e depois fizéssemos um segundo plano, alguns meses depois, que aí realmente acertasse todos os preços relativos. Porque eu não ia conseguir, o desequilíbrio era tão grande nos preços relativos, a diferença entre os preços do João, do Antônio e da Maria, que era preciso fazer um segundo plano para acertar isso. Mas não foi possível fazê-lo, quer dizer, aí faltou realmente apoio político. Eu revi minha posição a respeito da escala móvel de salário, acho que o PMDB devia retirar do seu programa isso. É um programa que foi feito há muitos anos atrás, que eu considero o programa do PMDB uma bíblia, algo que eu tenho que seguir letra por letra, alguma coisa que foi escrita há vários anos atrás, quando o partido não era governo e deve ser revista agora. Qual é o motivo de riso? Ou de palmas? Mas é claro que quando um partido está fora do governo, ele tem uma visão da realidade que muda quando ele está no governo. Foi naquele momento em que o presidente Sarney decidiu que ia ficar mais um ano no governo, cinco anos, isso criou pressões políticas muito grandes, resultou no centrão e eu então não tive apoio político para fazer o ajuste fiscal, que eu tinha que fazer para preparar o novo plano. Aí tem o feijão com arroz com o Maiuço, que o nosso plano era bobagem, etc. Vamos fazer feijão com arroz, que era outra bobagem muito grande. E aí, mas em seguida ele viu que o feijão com arroz não estava certo e fez o plano verão. As medidas que hoje tomamos só são possíveis de tomar em momentos de extrema necessidade. Nós estávamos às vésperas de uma hiperinflação. Sem as decisões de hoje, a inflação poderia chegar a 1.500% ao ano e nenhum Estado teve suas instituições preservadas em uma situação assim. Mas ele fez o plano verão aí sem nenhuma condição fiscal, nenhuma, não havia apoio na sociedade. Do ponto de vista salarial, a regra é melhor do que a que foi adotada no plano cruzado. E todos se lembram que no plano cruzado não houve arroz salarial. A classe trabalhadora possivelmente tenha tido um dos maiores prejuízos de todos os pacotes econômicos feitos até agora. Aliás, a classe trabalhadora vem acumulando prejuízo. Ela acumulou prejuízo no plano cruzado, acumulou no plano breto. Ela vinha acumulando com a URT e agora acaba de acumular um prejuízo enorme. Principalmente se a inflação beirá a casa dos 60% ou 70% no mês de janeiro. A inflação baixará. E baixará muito. Retomaremos o crescimento econômico. O país irá recuperar sua confiança. Os preços ficarão estabilizados. Os investimentos públicos não inflacionários voltarão. Voltarão também os investimentos privados. As eleições deste ano serão tranquilas. E o futuro presidente, eleito em novembro, encontrará o Brasil em condições de dar um novo e grande salto para o futuro. O presidente E. Colo assume, depois de uma campanha política, que praticamente dividiu o país, ele assume com uma inflação de 80% ao mês. Quer dizer, é uma coisa, realmente é um desafio. E aí ele lança aquela famosa frase dele que ele só tinha um tiro. Um rifle na mão e que apenas com uma bala nesse rifle. E nós temos que acertar esse tiro de modo a liquidar com a inflação. Ele simplesmente faz um confisco de todos os ativos financeiros do país. Ele confisca tudo. E deixa todo mundo com 50 cruzeiros na época. No caso do plano Collor, é bom lembrar que ele nos trouxe uma certa tranquilidade quando ele acusava o Lula de que se o Lula ganhasse as eleições, era o Lula que ia pegar o dinheiro da poupança do povo. Então, como ele ganhou, as pessoas que viviam de poupança, que tinham poupança, que aplicavam na poupança, ficaram tranquilos. O instante ontem vivido por toda esta nação é e dá a real dimensão desse momento histórico que todos nós compartilhamos. Hoje, como cabe ao governo eleito, adotamos as medidas prometidas no decorrer da campanha eleitoral. Na verdade, precisa ficar claro o seguinte, que nós temos uma moeda, que é uma moeda velha, contaminada, que nós queremos isolar. Essa moeda, esses depósitos vão ficar lá parados no Banco Central, rendendo correção monetária. E temos uma outra moeda que vai começar a circular na economia, que é o cruzeiro, e que vai garantir um certo nível de transações que nós entendemos que é compatível com uma inflação mais baixa. Na verdade, as pessoas estão zerando praticamente a conta de todo mundo, deixando todo mundo com 50 mil cruzados, quer dizer, o salário desse mês na metade do mês é 50 mil cruzados, e a pessoa que se vire como puder, não é isso? É isso, quer dizer, ela vai fazer uma prioridade, ela vai fazer uma orçamentação. E é bom que as pessoas se lembrem que não foi só da poupança, você confiscou conta corrente, quer dizer, você confiscou o dinheiro das pessoas sem aplicação nenhuma, o que estava lá dentro da conta, você não podia pegar. Então, isso criou uma situação no Brasil, que foi uma situação, quem viveu naquela época sabe, foi uma situação de dramas pessoais inacreditáveis. Eu vi gente doente, gente que perdeu a voz, gente que morreu do coração, gente que ficou miserável, ficou pobre até hoje, gente que perdeu sua empresa até hoje, tem marcas profundas nas pessoas. A grande, a grande, até beleza, eu diria desse plano, beleza desse plano, eu diria o seguinte, que exatamente esse mecanismo de oferta de moeda à economia, que é um mecanismo absolutamente não usual na história até da humanidade, eu diria, o Banco Central vai poder regular. Então, se nós sentirmos que a liquidez está muito apertada e que isso está gerando uma série de problemas, nós aumentaremos a oferta de moeda. Se sentirmos que não, que está equilibrado, que a economia se acomodou, os preços baixaram, a economia se acomodou, aquele nível de transações, nós ofereceremos menos moeda. Teve um fato que aconteceu, um cidadão, ele ameaçou se matar na entrada do gabinete que o ministro está fazendo. Era a Zélia, a ministra Zélia Cardoso de Melo, né? Dentre as muitas experiências que o Brasil sofreu em matéria de combate à inflação nos últimos 15, 20 anos, a pior, sem dúvida nenhuma, foi o Plano Collor, que foi uma barbaridade, uma selvageria, eu diria, né? Porque houve um confisco generalizado de ativos monetários, o governo demonstrou na época um despreparo completo para, em termos de diagnóstico, medidas, né? Eu me lembro na época o Fidel Castro opinou sobre o assunto e quando soube que o que tinham feito no Brasil, ele disse, eu em Cuba nunca fiz isso, nunca cheguei a esse ponto, né? Foi um radicalismo muito mal pensado que acabou danificando bastante a economia brasileira e bastante a credibilidade dos brasileiros nas aplicações financeiras no Brasil. O mistério da reunião noturna foi logo desvendado. No gabinete do presidente, a ministra demissionária se encontrava com o sucessor dela, o embaixador Marcílio Max Moreira. Uma conversa rápida sobre economia, agradecimento do presidente pela colaboração, um aperto de mão e um afago na cabeça. Terminava assim a missão da ministra Zélia no governo. O ministro Marcílio imediatamente também voltou com a história de arroz com feijão, só que tinha outro nome agora, planos é uma besteira, planos não devem ser feitos, isso é coisa sem sentido nenhum, precisamos fazer a política econômica ortodoxa e acabou-se, etc. E a inflação estava em 20% ao mês, em dezembro de 1991. E o Marcílio faz um acordo com o Fundo Monetário Internacional Formal, escreve, assina, etc. Vamos fazer um grande ajuste fiscal. Não precisava, o Collor já tinha feito o grande ajuste fiscal. Vamos continuar esse ajuste fiscal, vamos fazer um grande aperto monetário. O Collor já tinha feito o aperto monetário, mas agora esse aperto monetário vai ser, vamos fazer uma enorme elevação da taxa de juros, acordada com a FMI, naturalmente. O que aconteceu um ano depois, com este maravilhoso plano ortodoxo? Não tinha mudado um custo brutal e nenhuma vantagem, nenhum resultado. Os Trapalhões no País das Maravilhas, uma comédia pastelão. Vamos receber o rei das cuecas! Eu tenho a força! Quem tinha ontem 50 mil cruzados, pode ir ao banco e sacar 50 mil cruzeiros. Não há nenhuma penalização aos pequenos poupadores. Eu preciso de dinheiro. Um pedaço os converte em cruzeiro, outro pedaço ficou encruzado. Esse plano, ele é imexível. As coisas não são tão fáceis assim. Não são simples. Esse ponto está complicado, não fica... a gente explica. Eu vim para confundir, né? E não para explicar. Alô, alô, tá vindo, Brasil. Quero ver o plano? E vou levar até o fim, custe o que custar, doa a quem doer. A bandeira da luta contra a corrupção. Eu afirmo que isso é mentira. Fica tranquila que também pra você vai sobrar alguma coisa. Cuidado, cê! Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. Vampiro Brasil mesmo. Vamos mostrar as cores que balançam nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Brasil! Passa a sua cara! Garota que paga! Pra gente ficar assim! Brasil! Qual é o teu negócio? O domingo é teu sócio? Confie em mim! Não me deixem só. Eu preciso de você. Muda o governo, né? O nosso Itamar Franco, né? Que eu considero um presidente importante no Brasil e um patriota. Ele não sabia nada de inflação. E ele, então, o que que fez? Ele nomeou o ministro da Fazenda. Esse ministro da Fazenda não resolveu o assunto? Ele demitiu o ministro da Fazenda. Nomeu outro. Não resolveu? Demitiu esse ministro. Nomeu outro. Eu estava nos Estados Unidos quando o presidente Itamar me chamou pelo telefone pra dizer que ele ia mudar o ministro. Eu falei, por favor, presidente, não faça isso. Mantenha o seu ministro aí que está fazendo um esforço. Não, não sei o quê. Não vai dar certo. Eu digo, bom, mas eu não tomo nenhuma decisão sem falar comigo porque eu estou bem como ministro do exterior. Eu não tenho aspiração de ser ministro da Fazenda e tal. No fim do dia, no fim da noite, eu estava num jantar na casa do embaixador, ele me telefonou, ajudando de ordem, porque não precisava mais falar comigo. E no dia seguinte de manhã, ele já emitia nomeado. Meou, assim. Eu virei ministro da Fazenda. Aí ele remontou a equipe original, que era Pérsia André, Baixa, aí Pedro Malan, Chico Lopes e tal. Juntou todo esse pessoal de novo, aí com gente nova no pedaço, como o Gustavo Franco, o Winston Fritz e tal. E aí, o contrário dos demais presidentes e dos demais ministros, o Fernando Henrique tinha uma boa compreensão, sabia exatamente, entendeu todo o espírito do plano. O Itamar não entendeu, por exemplo. até o último minuto, o Itamar queria que tivesse congelamento. E o pessoal do plano dizia, olha, queria, morria, mas não fazia congelamento. Naquele momento, a sociedade brasileira já tinha entendido que a inflação era um jogo de soma menor que zero. Quer dizer, quando eu fiz o plano Bresta, por exemplo, não havia essa ideia no Brasil. Quando eu falei em fazer, quando eu cheguei no Ministério da Fazenda e falei em fazer ajuste fiscal, quer dizer, o PMDB, que era o meu partido na época, ele formou-se um grande movimento dentro do partido para me expulsar do partido, porque eu queria fazer ajuste fiscal. Havia setores do meu próprio partido e do Congresso que achavam que não havia condições políticas para fazer um plano. E que não era necessário, que bastava diminuir um pouco a inflação porque viria eleição depois e deixar isso para um governo mais estável, com maior expectativa de tempo de poder. Mas não era possível. Você não tinha como. A desordem era muito grande. Você não tinha informação de nada. Quando foi feito o cruzado, na verdade, isso em 86, a gente nem tinha controle das contas públicas. Não é que se gastava demais. A gente não sabia quanto gastava. Não tinha controle. Então, o déficit público era mascarado pela inflação. Então, você não tinha a noção exata do tamanho do buraco. O Brasil tinha um desequilíbrio fiscal muito maior do que parecia porque a inflação ajudava a escamoteá-la. A inflação é um enorme véu, é uma poeira, um zumbido. A pessoa tinha que ninguém tinha muito... Isso. Não sabia exatamente o que era. Exatamente. Exatamente isso. E a razão era simples. Era porque quando você tem uma inflação de 2.000%, 2.500% ao ano, 30, 40% ao mês, se você, um governador, ou um prefeito, ou a União atrasa a liberação de uma determinada verba por, digamos, 15 dias, 30 dias, ela reduziu em termos reais aquela verba em 20, 30, 40%. Então, era um... Parecia que era um... Se você olhava as contas fiscais no final de um ano, parecia que elas não estavam tão mal assim, mas, na verdade, elas não estavam tão mal assim porque a inflação havia permitido esse processo de corrosão dos gastos nominais em termos reais e havia um pouco mais de indexação de receitas do que de gastos. Estava bem a economia. 92, 93, 92, 93, 92 não. 93, 94 foram anos muito bons do crescimento econômico, apesar da inflação. O problema da inflação não é que ela impede o crescimento. É crescimento em uma coisa vazia. Crescimento para quem? O povo não. O povo estava sofrendo. Porque não tinha... As empresas estavam ganhando. Tinha taxa de lucro bastante elevada. Só que eu, como ministro do exterior, ia para o exterior e dizia isso. Ninguém acreditava por causa da inflação. A economia estava dando resultado. Ninguém acreditava. Com razão. Porque são resultados à cursa de distorções. O salário mínimo no mês que antecedeu a minha ida para o Banco Central, em agosto de 1993, era 4.638.900 cruzeiros, que era a moeda da época. Esses 4.638.900 cruzeiros tinham um poder de compra equivalente a umas 65 URVs. Na época em que o salário... Mostrar que o número de milhões, ou de algarismos em que o salário se expressava, não queria dizer muita coisa. O que importa sempre é o poder aquisitivo, o poder de compra de um determinado salário, que é tanto maior quanto mais sob controle está a inflação e o trabalhador sabe que tem a preservação do poder de compra do seu salário. Aí, vamos dizer, começa o pesadelo. Quando o pesadelo começa, é certo também dizer que começa um aprendizado sobre o que está acontecendo com o Brasil, o que há de errado com o Brasil. Não temos como é a guerra civil, furacão, maremoto, se é um país abençoado, como é que pode ter inflação de 80% ao mês? E nós tivemos aí, sei lá quantos congelamentos, quatro pelo menos na minha conta, todos fracassados. Nós tivemos que sofrer esse tanto de tentativas fracassadas de curar a nossa infecção com banho frio para aprender que tinha, sim, alguma coisa de errado com o Brasil. E quando a gente adquire essa consciência, é mais ou menos ali na altura do real. Começamos criando o chamado PAI, Plano de Ação Imediata, que era um pouco arroz com feijão. Vamos segurar o orçamento, vamos cortar o orçamento para 50% dos gastos, vamos, enfim, tomar certas medidas de recomposição da verdade fiscal, vamos produzir para o ano seguinte, foi em 93, para 94 um orçamento mais realista, orçamento de verdade, vamos, o que eu chamava, tapar os ralos, que era do desperdício, que era muito grande mesmo. Na inflação, você nem sabe quem roubou, quem não roubou, aquilo é uma confusão imensa. Aproveita muito os malandros. E liberar ou não liberar a verba é uma coisa terrível, porque se libera depressa é vantajoso, quando se atrasa não é, então isso dá margem à intermediação. Era um clima muito negativo. Claro que nós tínhamos muito medo e sabíamos que não dependia da nossa convicção, dependia de todo o entorno dentro do qual nós estávamos trabalhando. Começa com o ministro Fernando Henrique, que era o quarto ministro do presidente Itamar, os três anteriores saíram em condições complicadas, nós estávamos há um ano e meio de eleições, quer dizer, tudo parecia indicar que nós íamos repetir o final do governo Sarney. E mais, o Congresso estava paralisado pela CPI dos anões do orçamento. O apelido de anões é porque quase todos esses parlamentares são pessoas de pequena estatura. João Alves negou que recebesse propinas, mas suas 13 contas bancárias registravam um movimento superior a 50 milhões de dólares nos últimos cinco anos. Ele foi apontado como chefe dos sete anões. O que veio ao caso é que a minha vida, até eu deixar esse orçamento, eu realmente tive dificuldade financeira. Depois que eu deixei a banda, eu esqueci, Deus ajudou e eu ganhei dinheiro. Então, os grupos organizados na Comissão de Orçamento que se opunham aos controles, não tinham mais força. É agora que pode fazer. No momento que está tudo organizado, os interesses não vão permitir que se faça. Mas, curiosamente, o fato é que todos esses elementos que pareciam apontar para o desastre foram exatamente aqueles que configuraram meio que um vazio. Um vazio de ideias e de liderança. E foi isso que o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, ocupou. Ele formou um time, ele tinha uma ideia, tinha um projeto, trouxe esse projeto para o centro do tabuleiro e, numa circunstância onde o Congresso está paralisado. O presidente não sabe bem o que fazer. Não há outra coisa a competir, do ponto de vista de agenda política e econômica, a situação deteriorando, a população cobrando uma providência e, ao mesmo tempo, com essa desconfiança toda de planos econômicos, seus garfos e truques e tal. E, portanto, o vazio se tornou nosso combustível. Nós ocupamos o espaço. O Itamar foi mudando pessoas do governo. Inclusive, num momento que caiu alguém do BNDES, nós pusemos lá o Pérsio. Então, você já tinha o Pérsio, você já tinha o André, você já tinha o Bairro, você já tinha o Gustavo, você já tinha o Malan. Caiu o presidente do Banco Central, botamos o Malan. Então, você tinha uma equipe pesada de economistas com imaginação que podiam organizar um plano. E nós já estávamos controlando mais o Banco Central, não sei o quê, o Ministério do Planejamento. Na prática, eu virei quase primeiro-ministro. Da área econômica, eu era primeiro-ministro. E quando o senador Fernando Henrique Cardoso foi para o governo, todo mundo sabia que haveria um outro choque heterodoxo. Por quê? Porque ele levou para a sua equipe, quer dizer, os economistas da época, os mais brilhantes economistas da época, e são pessoas que estavam na origem de todas as concepções dos planos heterodoxos que foram adotados. Eu não sou economista, mas eu tenho leitura em economia, eu ouvi aquelas conversas e tal. Agora, a decisão para a qual eu contribuí foi uma ideia do Pércio, que foi lá nos reunindo para fugir da imprensa. Às vezes, na casa de alguém, na minha casa lá em Brasil, meu apartamento. E uma vez, aqui em São Paulo, uma tarde de sábado, o Pércio foi lá e disse, vamos simplificar tudo, não sei o quê. O Pércio gosta, o Pércio é músico e matemática, ele gosta das coisas mais claras possíveis, com economia de tudo. E por que não fazemos uma coisa explicando, transparente? Eu peguei isso na palavra. Eu digo, vamos fazer isso. Estava pronta a medida provisória que criava a URV, e, na verdade, criava também o Real, porque ali estava escrito já que quando a URV fosse impressa como dinheiro, papelzinho físico, ela mudaria de nome e passaria a se chamar Real. Quer dizer, o Real nasceu no dia 28 de fevereiro de 1994. No dia 27, que se não me engano era um domingo, o presidente Itamar Franco reuniu o ministério para discutir a medida provisória, e naquela ocasião houve um impasse, mais de um talvez, mas o mais importante, com o ministro do Trabalho, o doutor Walter Barelli. E o impasse foi tão sério que, no meio do decorrer dessa reunião, que durou praticamente a tarde inteira, eu me lembro de ter entrado na reunião na hora do almoço e sair na hora do jantar, no decorrer dessa reunião, o ministro Fernando Henrique pediu demissão, sim, umas três vezes, que eu tenho anotado. Pode ter sido até mais. Ele tinha solicitações que eram muito parecidas com as coisas que fizeram o cruzado dar errado. Então, para nós, assistindo àquela discussão, era como se nós tivéssemos a um passo de repetir a experiência do cruzado. Quando chegou no Real, a pessoa dizia, olha, não pode ter congelamento e tem que ter controle das contas públicas. E daí que veio o tal Fundo Social de Emergência. Que é mentira, né? Que não é fundo, não era social e não era de emergência. Era só um modo de controlar o gasto público. Nós tínhamos que aumentar o cacife do governo. Para isso, nós criamos o chamado Fundo Social de Emergência, que, na prática, era uma redução direta da capacidade que algumas verbas tinham de destinação fixa. Cortamos, não me lembro, 15% dessas verbas. Inclusive, tentamos cortar dos fundos de participação dos municípios e dos estados. Enfim, foi um aperto danado no Congresso para poder obter essa redução de obrigatoriedade do gasto público para certas áreas, para nós termos uma caixa maior para usar no que nos parecia o mais adequado. Isso foi aprovado. Foi uma luta. Tudo isso, você não imagina dificuldade para aprovar no Congresso. E aí nós aproveitamos a revisão constitucional, que só aprovou duas coisas. O Fundo Social de Emergência e a emenda de redução do mandato do presidente da República de cinco para quatro anos. Infelizmente, às vezes, é preciso que uma determinada situação se agrave e mostre a sua face mais dura e mais cruel para o país conseguir mobilizar vontades, corações, mentes, apoio político, coalizão de forças para dizer, olha, nós não podemos continuar vivendo desta maneira. Essa coisa de quem fez o plano, quem fez o plano foi os técnicos. Eu fiz politicamente, ajudei a fazer. E o presidente Tamar deu respaldo. Ninguém faz uma coisa sozinho. Isso não é um artigo de jornal. É uma reconstrução das instituições no país. No plano real, se impediu, então, de que o financiamento dessa crise fosse feito através da emissão de moeda. Então, com o plano real, se estanca essa fonte de emissão. E o Banco Central, desde então, passou como objetivo o controle da inflação. Você poderia dizer o seguinte, o teste de um programa de estabilização bem-sucedido é quando a economia passa, então, a crescer com estabilidade monetária. Essa segunda etapa o Brasil não conseguiu ainda realizar. O problema do crescimento é hoje o problema central. O Brasil está, desde o início dos anos 80, basicamente estagnado em termos de produto por habitantes. Portanto, tem uma geração inteira de brasileiros que nasceu em 1980, por aí, que não sabe o que é crescimento econômico sustentado. O Brasil, vamos ser bastante clasos aqui, nós estamos falando que o Brasil é um país que, por conta da instabilidade macroeconômica e, possivelmente, por conta de medidas que não tenham sido as melhores, as mais adequadas para procurar resolver o problema da instabilidade macroeconômica, pagou um preço extremamente elevado de 25 anos de baixo crescimento. é um preço muito alto para você pagar para corrigir a instabilidade macroeconômica. O Brasil, entre 1980 e 1994, teve uma doença, uma grave doença econômica chamada alta inflação, alta inflação inercial. Quer dizer, a partir de 1995, terminada a alta inflação inercial, o Brasil, infelizmente, passou a ter uma outra doença, que é a alta taxa de juros e a baixa taxa de câmbio. Há toda uma argumentação dizendo que se o governo baixar a taxa de juros, a inflação volta. Mas isso é tolice. A inflação não volta em absoluto se você baixar a taxa de juros. Um dos outros países não volta porque no Brasil há de voltar. Quer dizer, o Brasil tem taxas de juros que são só no Brasil. É uma jabuticaba, porque jabuticaba é uma coisa... Só que é uma jabuticaba amarga. Porque a jabuticaba é uma coisa que só tem no Brasil, mas é uma maravilha. Houve crise incessante no sistema mundial. Em 1994, no dezembro, estourou a crise do México. Houve do México, da Ásia, da Rússia, da Argentina, a Nócia e dos Estados Unidos, de 2001 de setembro. Foi muita crise em cima. E houve vários momentos. Por exemplo, a principal, a mais difícil para nós, foi quando estourou o câmbio. Em 1999. Quando nós tentamos ajustar o câmbio, que não deu certo, e tivemos que deixar flutuar o câmbio. Ali havia muito perigo da volta da inflação. Por que ela não voltou? Ela não voltou porque nós tínhamos acabado quebrado a indexação. Levamos quatro anos quebrando a indexação. O plano real, que foi o mais, vamos dizer, talentoso dos planos de estabilização, porque, ao invés de controlar todos os preços, ele decidiu controlar um único preço, que foi o preço do câmbio. Então, ele teve um talento de composição muito grande. Mas ele também foi estendido além do prazo, que seria razoável. O próprio presidente Fernando Henrique falou que, hoje, olhando para trás, ele concorda que a paridade cambial não deveria ter sido mantida por um tempo tão prolongado. Começa um novo capítulo da história brasileira da inflação. Nós não estamos mais no terreno do exótico, não somos mais uma hiperinflação, um país esquisito, sempre tendo que explicar jabuticabas para os estrangeiros. Nós continuamos um pouquinho exóticos, porque o Brasil, a despeito de ter vencido a hiperinflação, continua o campeão mundial de juros. A gente não quer acreditar que tem alguma coisa errada que faz o juros no Brasil ser tão alto. Só que tem uns caras lá no Banco Central que são teimosos. Antes fosse, porque muita gente passou por lá, muitos que gostariam de fazer o bem, porque fazer o bem é bom, mas por que não fizeram é porque não é tão fácil. O Estado Brasileiro tem que ter disciplina fiscal, seja um governo de esquerda, seja um governo de direita. Aqui na América Latina, o Chile aprendeu isso e mesmo depois de Pinochet, o partido socialista que assumiu o poder, certamente não brinca com esse tipo de coisa. É a economia mais organizada que nós temos. Outros países europeus que são de esquerda, certamente eles não pensam em fazer populismo com as contas públicas. O Brasil aprendeu isso, finalmente o Brasil aprendeu isso. Depois da crise de 1999, o Brasil começou a fazer esforço fiscal, um controle mais ordenado da inflação, através da introdução do mecanismo de metas de inflação e câmbio flexível. Essa consolidação do ajuste macroeconômico que foi feito no Brasil ao longo dos últimos anos, ela teve um preço sim, o preço foi com baixo crescimento, mas o resultado foi uma situação extremamente sólida do ponto de vista macroeconômico, que permite que o Brasil possa crescer de forma consistente. Mas o campeão do exótico e das jabuticabas continua sua cultura como um líder mundial, e não apenas em juros. Um estudo recente do Banco Mundial e da consultoria Pricewaterhouse, fez um estudo sobre 175 países e demonstrou que no Brasil as empresas são campeões em gasto de tempo para cumprir seus compromissos tributários. Além do custo do tributo, a complexidade do tributo faz com que o Brasil seja campeão em tempo gasto para saudar os compromissos tributários. Todo mundo diz hoje que é difícil abrir uma empresa no Brasil, é difícil manter uma empresa no Brasil, é difícil fechar uma empresa no Brasil. Isso é verdade. Agora, não adianta só dizer isso, é preciso ir melhorando a legislação para que o ambiente de negócio no Brasil seja mais favorável. Um país ao sul do Equador. Um país ao sul do Equador. Um país ao sul do Equador.